Música Serás a minha vida, outro não terei Serás a minha estrada, a minha verdade Na tua palavra eu caminharei Enquanto houver respiro, pra sempre eu te amarei Não terei receio algum, se comigo estás Rogo a ti, Senhor, aqui ficar Serás a minha força, outro não terei Serás a minha paz, minha liberdade Nada nesta vida que nos separará Sei que tua mão não me deixará Música Serás a minha vida, outro não terei Serás a minha estrada, a minha verdade Na tua palavra eu caminharei Enquanto houver respiro, pra sempre eu te amarei Não terei receio algum, se comigo estás Rogo a ti, Senhor, aqui ficar Serás a minha força, outro não terei Serás a minha paz, minha liberdade Nada nesta vida, nada nesta vida que nos separará Sei que tua mão não me deixará Serás a minha vida, outro não terei Serás a minha estrada, a minha verdade Na tua palavra eu caminharei Enquanto houver respiro, pra sempre eu te amarei Não terei receio algum, se comigo estás Rogo a ti, Senhor, aqui ficar Serás a minha força, outro não terei Serás a minha paz, minha liberdade Nada nesta vida que nos separará Sei que tua mão não me deixará De todos os males tu me libertarás E no teu perdão eu viverei De todos os males tu me libertarás E no teu perdão eu viverei E no teu perdão eu viverei E no teu perdão eu viverei E no teu perdão eu viverei